Salve rapaziada, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você tá vendo esse vídeo. Tô aqui pra mostrar o gol aí que o Giovani fez e outros lances aí do treino do Palmeiras, onde a molecada aí, que foi campeã da Copinha, participou, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí uns lances aqui que eu separei aqui. Giovani fez um golaço, teve gol do Navarro, gol do Atuesta, teve toque de bola de prima. A molecada tá indo muito bem e eu tô aqui na porta do CT aqui, como vocês estão vendo? Lá dentro, né? Lá dentro que aconteceu. Então, solta aí batata pra nós. É, rapaziada, a molecada tá mandando bem, molecada. Eu colocaria um time aí bem mesclado aí no Paulista. Deixa a sua opinião aí que você acha, se dá pra deixar a molecada aí jogar esse Paulista. O Abel já falou que vai ser mais difícil a molecada subir. Deixa a sua opinião aí, mas parece que a molecada já tá preparada pra jogar o Campeonato Paulista. Grande abraço, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. Agora eu vou embora daqui da frente do CT, vou lá pra casa. Valeu, rapaziada, é nóis.